Vamos começar! Em uma panela eu vou colocar 350 ml de leite integral, duas colheres de sopa de açúcar. Eu usei o açúcar cristal, mas vocês podem usar o demerara, o mascavo, adoçante em pó culinário e adoçante líquido. Vou misturar bem rapidinho. O meu fogo está desligado. Gente, esse mingau de aveia é super simples de fazer, bem rapidinho, nutritivo e uma delícia nesse friozinho que está chegando. Duas colheres de sopa de aveia em flocos finos. Vou ligar o meu fogão em fogo médio, vou ficar aqui mexendo. Quando estiver prontinho eu volto, digo a vocês o tempo certinho que ficou. E depois de seis minutinhos o meu mingau vai estar desse jeitinho. Gente, lembrando que eu coloquei duas colheres de sopa bem cheia, tá? Se vocês quiserem ele mais grossinho, vocês colocam três. Não esqueçam de compartilhar bastante essa receitinha. Deixem aquele like, comentem o que vocês acharam e se vocês fizerem, voltem para me contar. Vou desligar, colocar aí no prato e finalizar. Vou colocar no prato. E finalizar com um pouquinho de canela. Nesse friozinho, esse mingau é tudo de bom. Vamos ver? Vou pegar um pouquinho aqui. Olha como é cremoso. Gente, o sabor fica maravilhoso. Só três ingredientes. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem bastante. Deixem aquele like. E não esqueçam de me seguirem lá no Instagram. Arroba. Teteculinário Oficial. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.